Agora a gente olhar o que errou, o que deu certo, continua fazendo, e uma coisa é certa, essa vaga a gente vai buscar. Não foi aqui, vai ser no próximo, a gente dá a volta por cima, vai sim. E a gente sabe que você é um cara que nos próximos anos vai estar no Copa de Arredo Olimpia. Uma humedade, um resultado, não se vai definir como atleta. 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 Já teve que baixar muito peso de uma vez? Já. Quanto que você já baixou no máximo? Já, já baixei 5kg em 2 dias. Estou tranquilo? Não. E você? Também 5kg em 2 dias, eu não fiquei nem um pouco tranquilo. Porque sem comer, sem tomar água. E fazendo kart e sal. Porque aí você tinha que bater peso para a categoria bodybuilding, não tinha peso. Não era aquela assim, né? É, é isso. Aí você tem o peso para bater, aí não vai baixando como você espera que vá baixando. Aí você tem que apelar para ficar em jejum, sauna, banheiro de imersão. Eu preferia fazer banheiro de imersão. O que eu fazia dava um choque e ficava menos tempo do que ficar na sauna, que tinha que ficar mais tempo. Banheiro de imersão dá um choque muito grande. Então o peso cai mais rápido. O que vai na banheira de imersão? Primeira de imersão, você esquenta a banheira bem quente. Num ponto que quem está fora coloca a mão assim, meio que queima a mão. Então você vai esquentando ela e já fica ali. Para você ir acostumando com ela bem quente. Um a dois quilos de sal grosso. Um a dois quilos de magnésio. Um a dois litros de álcool. Nossa, sobe o cheiro. Ele começa a subir o cheiro do álcool assim ó. Mas é uma coisa que assim, não adianta pegar a fórmula e fazer porque muita gente passa mal. Então tem o ponto certo. Se você ficar muito tempo dentro da banheira, desidrata muito. Você perde a mão de físico e depois para você recuperar é pesado. Então é uma estratégia para só se alguém conhecer muito, estiver junto com você e te acompanhar. A ti é minha companheira. Fiel. Você gosta de canela? Melhorar os picos de insulina. Está bem? Eu não sei que eu não me lembrei esta hora. Eu não me lembrei esta hora. Eu não me lembrei. 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 Mas isso é legal que você vê que tipo realmente a esposa ela vive o sonho do cara. Então o cara entra em pré-contas e a esposa ela paga o preço junto. Entendeu? Porque é muito difícil. Pensa o Diego fazendo trampo e a mulher comendo normal. Entendeu? Não é fácil. Entendeu? Porque por mais que o cara tenha a mente blindada. Ele tenha um foco. Chega uma hora que a tua cabeça começa a competir contra você. E você vendo. Você sentindo o cheiro. Entendeu? Muitas vezes pode o cara ficar nervoso. O cara ficar estressado. Então quando a companheira abraça a causa. Entendeu? Você viu. O cara poderia ter começado a comer. Ele está sem comer. Não. Ele preocupado em arrumar a comida da parceira dele. Entendeu? Então era parceira na hora boa e na hora ruim. Não é, Diego? É verdade. Sempre é importante que a pareja entenda o processo. Que é igual o sonho. Porque se não. Eu já tive outras parejas. Anteriores a Nath. E ela não entendia. E é muito difícil. Mas é na preparação. Você fica estressado todo o tempo. É. Essa refeição dele aí. É 80 gramas de farinha de arroz. 50 gramas de biscoito de arroz. 40 gramas de whey. 50 gramas de mamon. 300 ml de água. Aí as próximas duas dele. São 300 gramas de arroz. 200 gramas de mion. E 50 gramas de biscoito de arroz. Com 300 ml de água. E 1 grama de sal em cada refeição. Aí eu vou ver como que está a fome dele. Como que está o físico dele. Se ele estiver tranquilo. Ele vai dormir. Se ele estiver com um pouco de fome ainda. Ele faz mais uma refeição. Para ele ter uma boa noite de sono. E aí amanhã é só o físico dele que vai dizer. O que que vai acontecer. Chocolate. Ah, tomate. Cheiro gostoso. Esse negócio aí está gostoso. E o teu Nath? Banana, proteína e... Gageta de arroz. De biscoito de arroz. A gente também está no time do Cruz. Também. Para o que quer competir? Aí. Isso aí. É legal. É importante. Gostaria. É mais uma secção. Projeto Nath. É isso aí. 50 dias. Mas é até... Olha lá. Filma aquilo lá. Ah, cachorro. Estou levando para a Dani. Para a Dani. Olha lá. Ele jogou muito a pena. Cara, que deu bom, hein? Olha, eu vejo se vai dar um corte legal, hein? Tchau! Ó. I'm gonna put that on my son, I'm gonna go like 3, 2, 1 Don't smoke, I need my lungs, I stack it, feed my buns I'm gonna do this as fun, ayy, I'm blasting, ayy Essa é a décima sexta Décima sexta, é a décima sexta É, fiquei em segundo duas e o resto eu ganhei tudo Vamos ver hoje o bicho que vai dar, hein E só não ganhei lá há um mês atrás que eu tava aqui disputando, que eu passei mal, né Só não ganhei a categoria e provavelmente o pessoal achava que eu ganhava até o overall, que eu passei mal Já tava, já tinha ganhado de 60 a mais, eu tô inteira de 60 a mais, 50 a mais De 50 a mais, faltando duas coisas, eu já tava na colocação do meio Ah, deram pro Sérgio 1 da espada, porque ele tava mais definido, o Sérgio 1 do meu lado nem sei na foto Começar a morder alguma coisa Pra dar certo Segredo é o desculpa Aí, ó Dois bloquinhos de chocolate Levamos o aquecimento E o bicho vai pegar, velho Agora eu fiz uma refeição com um pouquinho de sal Um bife Um arroz com um pouquinho de arroz Com sal baixo Tem que comer essa batata que é lá Que é que vem no tubo que é a Laura Que ela tem um sódio bem legal Não precisa tanto de sódio também Tem que pôr um pouco Porque Ontem eu tava de zero água e zero sódio, zero carboidrato Então, depois de vanscou Duas, três horas da manhã Você já começa a colocar devagar Pra você entrar bem no pau Aí como as bainhas, uns pedacinhos de chocolate pra aquecer Não sei, pau na maca O que é que vem no tubo? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.